E aí, é pessoal, isso é mais um vídeo do canal, e mano, vou ser sincero pra vocês, vou ser sincero pra caraca com vocês, começou um novo evento, né, e esse novo evento, olha, olha, eu tô com uma impressão que vai dar merda, tá ligado, já bati uma impressão que vai dar merda, então com certeza isso daqui tem a chance de não dar certo, mano. Vamos lá que eu vou explicar pra vocês porquê e o que fizeram com o evento, né, o evento basicamente te daria, né, vamos botar um te daria, porque não tá mais tão certo, 200 coringas heróicas, 100 no mínimo, 100 no mínimo, eu esperava que a gente ganhasse 100 no mínimo, mas talvez essas 100 nem role, e meu jogo acabou de fechar porque tô abrindo ele no secundário pra eu poder trocar, eu tenho que entrar na conta secundária pra fazer um negócio, então tô trocando. Mas vamos lá, cara, o negócio é que talvez, realmente, não funcione, não vai funcionar do jeito que a gente tá esperando, o jogo é pesado e tá complicado, talvez não funcione, a gente não vai ganhar, por conta dos itens nos baús, eu esperava que fosse o que? É, itens seletos, né, ganhei o dragão, olha, ganhei o dragão da corrida, que legal. Então, cara, eu esperava que fosse mais itens, né, eu sei, eu esperava que fosse mais itens, mas pelo menos não vão ser tantos itens ou baús separados, se fosse baús separados, pelo menos a gente conseguiria. Os itens são o que? Nós vamos precisar disso daqui, o baladar único, vamos precisar do carrilhão na transformação e também vamos precisar do baladar duplo. Então, nós ganharíamos ele, só que o problema é que o baladar duplo, a gente no final, pra poder pegar o máximo da recompensa, a gente precisaria de 28 dele. 28 dele, 10 do meio e 16 do primeiro. Então, é uma quantidade bem boa, é uma quantidade bem boa, de verdade, é, pra 40, bate 6, tá ligado, 36 ali no meio, 46 itens, tá ligado, então é muito item, de verdade, muito item, de verdade. E a gente não vai conseguir esses 46 itens, não vai, só não vai, tá ligado, só não vai, tira o cavalinho da chuva que a gente não vai, por quê? Mano, os itens são separados de maneira completamente errônea, na minha opinião, tá completamente errônea, é, o tipo de separação desses itens tá triste, triste de verdade. O item aqui, nós vamos ganhar 1 por baú, então, isso implica que nós teríamos que abrir 46 baús pra ganhar a recompensa máxima, 46 baús pra ganhar a recompensa máxima. E, desculpa, mas sendo sincero, a gente não vai conseguir, tá ligado, 23 eu já acho difícil, 23 eu já tô achando difícil, tá ligado, abrir 23 baús em todo o evento, eu já tô achando meio difícil. Aí, 46, 46 não vai rolar, mano, 46 não vai rolar de jeito nenhum. Então, eu já tô com o pé atrás, se eu ganhar 100 coringas, já tá bom, tá ligado, eu já vou me conformar, 100 coringas já tá de bom tamanho, porque, querendo ou não, vai ser difícil. Vai ser bem difícil, o jogo tá jogando contra, né, o jogo tá jogando contra, sacanagem, mas real, o jogo tá jogando contra, gente. O jogo tá real jogando contra, de 1 em 1, vai ser brincadeira. E agora é torcer, né, já que vou tentar pegar 23, 23 já garante pelo menos 100 coringas heróicas. Eu acho que o dobro também, tô sendo um pouco, como eu posso dizer, garancioso, né, mas, putz, eu queria, eu queria, tá ligado. Seria bem bom ganhar o dobro. Duzentinhas, eu acho que eu fechava Reinaldo tão cedo. Tá, eu peguei o do meio, o do meio é o que precisa de 10, né, tá bom, agora faltam 9. Tá de bom tamanho já, né, não dá pra poder reclamar, já tá de bom tamanho. É aquilo, rapaziada, é, tem um mapa, vou deixar o mapa na descrição, só que, sinceramente, é você ir subindo, pegar o baú de evento e depois ir pra, 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 pra catapulta, tá ligado? Pra ela te jogar lá pra cima, então não tem segredo, não tem absolutamente nenhum segredo, é, você jogar isso daqui, não tem. É, se você quiser chegar no dragão lá em cima, né, o dragão tá bom, tá bonito, tem um, tem uns elementos maneiros, eu acho maneiro esse, esse salto que dá. Vou ouvir demais. Mano, aqui, ó, o dragão tá maneiro, é, batatortura. Putz, é bonito, né, agora que eu vi, ele é bonito, ele é realmente uma batata, que fofo. Os elementos são legais, não são ruins, os elementos não são ruins, dois elementos especiais, dois elementos do mundo antigo, um elemento especial e um elemento terra, é, de batata, batata rei. Pô, batata rei, mané, será que o batata rei que evoluiu? Que legal. Alguns de vocês devem se lembrar de sua emocionante jornada do lixo ao luxo. Caraca, mas o poder subiu a cabeça e agora o dragão batatortura governa com crueldade e dor. É melhor ficar longe pra não virar, mentira, mano. Ué, mano, é o dragão batata. Putz, é o batata rei, mané. Caraca, que doideira, mano. Conhecido antigamente como o dragão batata, ele estava achando difícil ser levado a sério, já que se parece tanto com uma batata. Então ele decidiu aproveitar a situação com limões, limonada, com batata, batata frita e agora ele é o rei dos tubérculos. Caraca, mano. Qual é evoluir o dragão, mané? Cara, que da hora. Ah, que da hora. Gostei, gostei dessa lore. É igual a... como é que é a adjunta, né? A adjunta que virou aquele monstro. Caraca, que da hora. Putz, mano. Fazia tempo que ele não lançava uma lorezinha legal, né? Pros dragões. Real, agora gostei. Gostei, gostei de verdade. Então eu vou pegar o dragão do mesmo jeito, né? Esse dragão daí provavelmente vai aparecer em algum evento de graça. Sendo dado com 10 pontos, tá ligado? Então eu vou deixar pra lá. Mas em algum momento eu vou querer ter ele na minha conta. Eu vou querer ter ele na minha conta. Mas por enquanto eu vou pegar os 23 itens assim. Porque na minha opinião eu quero 100 Coringas Heróis. Se não fosse faltar dos 23, talvez eu compre. Eu acho que pelo menos 19 itens eu devo conseguir. É impossível. Impossível que eu não pegue. E cara, Coringa Herói que é muito difícil. Talvez eu nem gaste na Reinaldo. Talvez eu junte, né? Eu faço um combozinho. Pra poder esperar o Heróico de Maio. Que vai ser mais um Heróico especial. Em Maio talvez eu precise de bastante coisa. Pra fechar o bicho. Então eu acho que já vou começar a fazer uma junção. Tentar juntar pelo menos 2 mil Coringas. Que assim eu não preciso ficar correndo atrás de esfera. Talvez, talvez. Como é que tamo? Consegui um de cada. Tá bom. O do primeiro, o primeiro dá pra esperar. O do primeiro dá pra esperar. Talvez fosse bom pegar do amarelo e do vermelho, né? Se eu pego do amarelo e do vermelho durante os eventos. E espero um pouco do verde. Seria melhor porque o verde tá baixo. Falando nisso rapaziada. Eu preciso dizer pra vocês. Daqui a pouco. Sobre algo que aconteceu comigo em relação às gemas, mano. Mano, vou te falar. Me deu um pouco de medo. Ali eu... Eu fiquei com um cagaço, tá ligado? Apareceu umas mensagens. Apareceu não. Aconteceu uma coisa, né? Eu tava fazendo uma missão de gemas. Só que eu tive que fazer uma reclamação. E nessa reclamação apareceu uma parada que eu falei. Putz. Dá pra eles me banirem. Mas não é. Só que eu vou contar esse detalhe. Eu vou contar esse vídeo rápido pra vocês. E também pra vocês não ter esse problema, tá ligado? Não ter esse problema. Então... Se inscreve aí, mano. Pra poder chegar a notificação pra você no sininho. E bora que bora. Ah, falando nisso. Hoje é o último dia da Arena Sem Regra. Aparentemente. Não vou dar certeza pra ninguém. Não vou dar certeza. Vai vir uma nova Arena Sem Regra. Parece que não vai ser a última. Parece que não vai ser somente essa. Parece que vai reiniciar. Vai dar todos os pontos que você vai ganhar, né? As coringuinhas. E aparentemente vai reiniciar. Ela vai voltar, tá ligado? Então não vai ser uma finita. Fala dele. Fala dele que eu quero ver. Fala. Fala. Fala lá do Socafuf. O bichinho tá fora. Mentira. Tá nada. Tá nada. Tá nada. Só aparece. Só aparece. Só aparece. Só aparece. Tá tancando, mas só aparece. O problema do todo karma é sorte, né? Você precisa ter sorte pra jogar com esses troços. Então... Ó. Já não tancou. Vai. Não tancou de novo. Vai. Agora sim. Aí sim. Bom garoto. Tanca mais uma só pra mostrar. É. Como eu falei pra vocês. Realmente precisa ter sorte pra jogar com isso. Precisa ter sorte, mano. Mas eu não tenho mais pra onde ir. Já tô na Arena 3. Quem chegou na Arena Mestre 3? Mestre do Mestre 3? Vai ganhar todas as recompensas. Lembrando todas as recompensas que eu digo. É todas as recompensas do 2 pra baixo. Tá ligado? Do 3 você não ganha. Do 3 só ganha que fica em top 3. Falando nisso, deixa eu ver o top 3. Como é que tá o top 3 dessa Arena aqui? Porque o top 3 é da galera que tipo... Não precisa dessas poringas. Tá ligado? É uma galera que não precisa. Se você tá em top 3... Aqueles... Você tá não. Você vai olhar a galera que tá em top 3. É... Pessoas com 40, 70 mil pontos. Essas pessoas com toda certeza não pegaram esses pontos gastando zero gemas. Tá ligado? Então é bobeira. Aqui é 80 mil. 80 mil, 70, 40, 40, 38. Essas 38 daqui talvez... Talvez... Tenham conseguido de maneira limpa. Sem gastar gema. Mas esse 80 mil aqui... Ele gastou gema pra caraca pra chegar aqui. Gastou gema pra caraca pra chegar aqui. Ele não precisava dessas poringas. Só que vai ganhar. Tá ligado? Então... Vai tirar a poringa de quem realmente precisa. Então que... Seja algo que ele precise se preocupar. Não é... Não precisa se importar, tá ligado? É dele, ele ganhou. Ele conseguiu chegar com mais pontos. Então... É limpo. Ganhou limpo, tá ligado? Mas que ele não precisa dessas poringas, ele não precisa. Desculpa, mas não precisa, tá ligado? É isso. Agora ele vai ganhar mesmo não precisando e... É isso. É sobre. É isso. Eu me levo ficando por aqui. Vejo vocês na próxima. Espero que vocês tenham um bom evento. E... Mais tarde eu conto o negócio das gemas. E porque... Deu merda. Deu merda esse negócio do VPN. Deu merda. Vejo vocês na próxima. Fui. Tchau. 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 Obrigado.